Fala pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês o passo a passo de como você recuperar a senha aqui no seu aplicativo Caixa Tem caso você tenha colocado uma senha e você se esqueceu e aí você coloca aqui a senha no aplicativo e tipo você não consegue entrar porque a senha é diferente do que a que você colocou porque você esqueceu e não lembra mais, né? E aí você não consegue mais entrar no aplicativo Caixa Tem. Nesse vídeo pessoal eu quero mostrar para vocês como você recuperar a senha, beleza? Vamos lá, aqui nessa telinha onde você preenche a senha, você vai clicar aqui, recuperar a senha, onde tem aqui, esqueceu sua senha, ele interroga, tem aqui a opção recuperar a senha você vai dar um clique nessa opção aqui pessoal e na tela seguinte ele pede o seu CPF e aí você coloca o seu CPF vai clicar em continuar e aqui pessoal, olha só, aqui em cima tem aqui com fundo verde, né? Essa mensagenzinha aqui, em breve você receberá instruções no seu e-mail de cadastro, né? Ele vai te mandar um link de redefinição de senha para o aplicativo Caixa Tem e olha só, já chegou aqui em cima, como vocês podem ver é login caixa, redefinição de senha, eu vou dar um clique, esse link ele vai ser mandado para o e-mail que você cadastrou no aplicativo Caixa Tem quando você clicar, já vai ter aqui o link para definir as credenciais, aí você clica, link para definir, você dá um clique nele ele vai abrir uma nova tela e aqui embaixo você tem nova senha e confirmar senha eu vou colocar aqui a senha, a nova senha aqui e vou embaixo confirmar colocado a nova senha e confirmado embaixo, é só clicar em continuar ele vai já entrar no aplicativo Caixa Tem e pronto pessoal, agora você já tem acesso ao aplicativo normalmente e toda vez que ele pedir uma nova senha, ali na tela inicial, quando ele pedir o CPF e a senha é só você colocar essa nova senha que você colocou ali para salvar, ok? basicamente é isso pessoal, o procedimento, lembrando que esse processo pode resolver o problema de algumas pessoas que está aí com a verificação, ali que ele fala no aplicativo, quando você acessar qualquer uma dessas opções aqui ele tipo fala que está fazendo uma verificação dos seus dados e aí você não consegue estar acessando nenhuma opção para algumas pessoas quando você trocar senha, ele resolve esse problema, talvez resolva o seu isso já é uma dica extra para vocês aí, beleza? é isso galera, o vídeo de hoje, se você gostou, deixa um gostei embaixo, é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos vou ficando por aqui e não se esquece, se não se inscrever vai perder os próximos vídeos de dicas bem interessantes para vocês aí que está querendo receber o auxílio emergencial tchau, tchau